Oi gente, olha com quem eu estou hoje, Gavaze, a gente vai ensinar pra vocês, a gente não né, ele eu sou a modelo e ele é maquiador hoje e vai ensinar essa maquiagem, olha que maravilhosa, bem iluminada, uma pele bem perfeita, a gente deu várias dicas de produto, mostrou como faz essa maquiagem, a maquiagem tá bem alta, né Gava? Isso mesmo. E vocês vão acompanhar aqui, assiste até o final, se vocês quiserem aprender todo o passo a passo dessa make aqui, tá? Então vamos lá. Gente, agora eu vou começar aqui com a Marina, a gente fez toda uma preparação, tem que fazer a limpeza, que é o principal, pra a maquiagem ficar linda, e vamos lá, vou mostrar pra vocês alguns segredos que eu tenho de alguns produtos que eu amo. Esse aqui é o Prime, tá? Que eu vou passar no rosto dela, eu gosto de passar o Prime em várias partes dos rostos, pra ficar bem espalhado, pra ter uma fixação boa. E além desse Prime, ele dá uma sensação de limpeza, que é uma pele saudável. E hoje em dia, é muito bom fazer a pele mais, quanto mais natural, é mais. Toda maquiagem hoje, quando eu começo, eu começo agora pelo olho, então eu faço a preparação do olho e depois eu vou pra pele. Só passo o Prime de início pra poder ele fixar na pele. E aí eu vou começar agora com o meu fixado de sombra, que eu uso, da Katerine Hill, no tom mais claro, porque a gente vai seguir uma tendência agora mais pro rosê. Aí eu vou mostrar pra vocês esse passo a passo. Uma dica bem muito legal é na hora da fixação, do fixador de sombra. Tem que colocar, quem quer uma intensidade maior na tonalidade da cor, coloca mais fixador. Quem quer uma coisa mais clarinha, tenta fazer com o dedinho e dá umas batidinhas, pra não ficar tão claro. Veja a diferença desse olho pro outro. Aí a gente quer mais cor, aí a gente bota mais fixador. fixador perfeito. Agora a gente vai pra sombra. Eu vou escolher uma tonalidade agora dessa sombra Nict, tá? Pra vocês que estão aí. Número 3, tá? Que é um dos rosas. Mas esse rosê aqui é o mais fantástico, que é o Bus, da Nict 3. Vou usar no olho dela todo, como se fosse também um fixador de sombra, pra eu criar o fundo. Aí eu vou usar essa tonalidade. Gente, essa maquiagem não tem segredo nenhum, tá? Essa moda do rosê iluminado. O segredo é a tonalidade certa. Não pode ser um rosê muito escuro, porque aí ele vai criar um tom mais escuro. Então, quanto mais o rosado for pro claro, mais ele vai ficar iluminado. Agora, com o olho todo finalizado na sombra rosê, eu vou acender agora os pontos de luzes que eu quero iluminar. Que aí eu não vou precisar passar o iluminador no olho inteiro. Esse aqui é o iluminador que eu vou usar na Elatar, em cima da tonalidade do rosê. E ele é tipo esse dourado... Ele é da, quem disse, Berenice. Ele tem essa iluminação bem linda, ó. E ele puxa pro dourado. Na embalagem dele, diz que é dourado luz. Eu não quero que ele contenha muito brilho. Eu quero só iluminar. Então, eu vou passar só em alguns pontos. O primeiro local é aqui no início. E com leves batidinhas... Vai colocando. Não precisa passar no olho inteiro, até porque a gente vai passar na sobrancelha. E queira que não, ele desce um pouquinho. Com a mesma sombra, eu vou passando bem coladinho, antes, a sobrancelha dela. O segredo pra essas sombras iluminadas, ou com glitter, ou outras que vocês usam pra fixar, é bom usar o fixador. De fundo, porque ele já segura a sombra. Ou quando são aqueles com glitter, que o glitter é mais grossinho, aí tem que usar o fixador de glitter. Esses que são mais iluminados, eles pegam mais. E aí a gente vai esfumando, porque a gente não quer marcação. A gente quer que fique o olho como se fosse natural. E pra quem quer brincar em casa, o segredo é fazer a pele depois. Porque aí se borrar, vocês limpam embaixo do olho, e aí não fica super carregado. Agora eu quero dar uma aprofundada no olhar dela. Aí quero dar uma esfumada. Aí eu posso pegar uma tonalidade. Eu escolhi essa daqui, tá? Que é da MAC. É um pigmento, pra vocês verem. A tonalidade dele é um marrom bronze. Vou colocar aqui na mão pra vocês verem. É bem pouquinho, gente. Precisa colocar muito não, porque ele já tem essa tonalidade meio pro dourado. Ele é um marrom bem lindo, iluminado. Bem pouquinho, porque eu quero uma coisa bem suave. Eu não quero nada muito forte. Então eu boto e depois eu esfumasse. Pronto, já foi a quantidade necessária. E aí eu venho com outro pincel maior de esfumar. Depois de espalhar bem o esfumaçado, aí eu venho com a mesma tonalidade do rosa e vou finalizar esse acabamento em cima do escuro. Tirando essa marcação. Agora eu vou usar um dos meus delineadores mais preferidos, que é da Criolan, tá? Que eles são a prova de tudo, de queda, de vento, de água. Pode fazer tudo. Não só isso, como a maquiagem inteira que a gente vai fazer hoje nela. Aí eu sempre gosto de ficar testando na mão pra que ele possa pegar a intensidade da cor. Aí depois eu vou no olhar. Aí no Damarina eu quero fazer bem fininho, colado nos cílios dela. Então eu não tenho necessidade de fazer grosso. Eu só quero o acabamento. Então eu já vou com o pincel meio que esfumando, pra que ele não fique aquela coisa do delineador marcada. Uma dica super importante é começar ele meio que inclinado e bem coladinho, porque aí ele já vai criando o formato do delineador. E outro segredo bem legal é deixar pra fazer a pontinha do gatinho, pra quem ama o gatinho, no final. Faz primeiro dentro do olhar, rente aos cílios e depois puxa. E aí a gente vem pra parte agora mais especial, que a gente ama, né? Que são os cílios. E aí a gente gosta, tem gente que gosta só do rímel, tem gente que quer colocar cílios postiço. A Marina, ela é fã do postiço. E eu também. Amo, porque super valoriza a sombra. Aumenta o olhar. E hoje em dia existe vários tipos de tamanho. Tem pra quem quer o exagero, tem pra quem quer natural, tem pra quem quer pequenininho. Tem de todos os volumes. É só pesquisar e escolher. Escolhi agora um rímel, que eu amo, que é da MAC, tá? Da coleção Lady Gaga, já é meio antiguinho. Ele é o que eu mais amo. Fico aqui chorando por ele. Só uso no momento especial. Aí o que é que eu vou fazer? Fazer só uma limpeza, porque a sombra fica caindo nos cílios. Aí a gente faz aquela camada bem leve, porque depois a gente vai vir com a camada unindo os cílios postiço com os cílios dela. E aí chegou na preparação dos cílios e aí a gente tem muita dúvida na hora de colar os cílios em casa. Então é bom sempre passar a colinha nos cílios, no cantinho, bem pouquinho. Esperar uns três minutinhos ela secar e começar do canto até o finalzinho. Então a gente começa assim. Tem gente que bota com a pinça, tem gente que coloca com a mão. Aí depende de cada um. Aí eu boto primeiro no cantinho, bem coladinho, bem colado com os cílios. E aí eu deixo alguns minutinhos pra secar. Aí depois eu vou mexer pra passar o rímel. Gente, essa colinha é a que eu mais amo, tá? Descobri ela agora que é da marca Kiss, que é a mesma marca de cílios postiço, que também eles têm cílios maravilhosos. E eu surpreendi que ainda tem uma fixação, eles duram 48 horas. Então você pode passar dois dias de cílios postiço, só tira a sombra e fica lá coladinho. E é isso. Vamos agora pra pele. Aí depois da sombra toda finalizada, a gente vem pra parte de baixo do olho e limpa. Aquele brilhinho que caiu, aquela sombra que borrou. E a gente pega o lencinho e só limpa aqui nessa região. E agora eu vou passar um lápis branco na Marina pra gente aumentar o olhar dela. Esse que eu uso é da Sephora. Ele é maravilhoso e tem uma fixação bem boa. Aí eu vou passando só nesse cantinho, porque eu só quero iluminar aqui, pra deixar o olho dela bem grande. Pra quem tem os olhos pequenos, o branco é o melhor pra abrir o olhar. E também vocês podem esfumar por fora. Com a tonalidade mais clara, sem ser preto. Pronto, agora a gente vai pro próximo passo. E agora eu vou começar a pele dela, tá? Esse aqui é o corretivo que eu uso. É da Criolan também. Aí eu vou fazer um Vzinho aqui no rosto dela. No rosto não, né? Na parte dos olhos. Esse corretivo, ele tem uma fixação muito forte. Então, às vezes, não é necessário passar muito. Porque ele tem a cobertura perfeita. E além do mais, é perfeito pra foto, pra HD. Ou pra quem passa o dia inteiro trabalhando. Ele tem uma durabilidade muito gigante. Então, não fica uma make desmontada. Tem que tomar muito cuidado com esses corretivos. Aí eu venho com esse pincel maravilhoso, que tá super em alta. E dou levemente desbatidinha pra desmarcar o corretivo. Eu vou lhe dizer uma transformação, essa escova, viu? Essas que vieram novas, ela tem uma fixação muito boa. E não tira o produto. Às vezes a gente quer passar com a mão e acha que tá colocando. E às vezes a gente tá tirando. Quando a gente faz diretamente com o dedo. Agora eu vou usar a base, tá? É da Criolan. Eu vou usar FS29, tá? Dessa linha. Ela tem essa base, ela é tipo... Tem essa fixação, ó. Tem uma textura bem grossa. Vou mostrar pra vocês. E aí eu vou usar com esse pincel mágico, que a gente super ama. E aí eu vou passando bem batidinhas, bem leve. E é bom, gente, sempre escolher uma tonalidade de base que seja um tom a menos da sua tonalidade. Ou um tom a mais também. Pode ter dois tipos de base. Porque a moda do hoje em dia é esse contorno, né? Quem não quer ficar magro? Então a gente pode brincar com as tonalidades e com o contorno com a própria base. Em vez de usar os blanches. Os blanches a gente coloca por cima das marcações. Essa base, ela tem um alto poder de fixação. Então às vezes não é necessário pôr muito. Aonde já vai colocando, ela já vai preenchendo. E já vai criando uma pele bem saudável. Vai ficando bem... Com a textura bem linda. E natural. Não fica aquela coisa craquelada. Tem que tomar muito cuidado, gente, com as bases hoje em dia. Porque é o principal da pele. E quanto mais fixação, hidratação tiver e protetor solar, melhor ainda. Porque a sua pele sempre vai estar nos cuidados. O segredo pra pele perfeita é passar bem os produtos. E não deixar super carregado. Chegou a parte principal. Que é a parte do contorno, tá? Eu uso essa palheta aqui. Ela é da Pellet. É de seis contornos. Mas eu vou usar esse aqui, na marina mais escurinho. E aí eu só quero criar profundidade. Então eu vou fazer uma coisa bem suave. E aí eu vou fazer uma linha. Primeiro no rosto dela. Onde eu quero que fique marcado. Gente, chegou a hora do nariz. A gente ama os nariz perfeitos, né? Porque a gente sempre quer o nariz bem afilado. Então quanto mais fosco for no nariz, pra ficar natural, mais bonito vai ficar. Então não tem pra que passar o contorno muito forte. Então pega o contorno sem brilho e vai passando como se fosse uma linha reta. Até o final do nariz. Nos cantinhos. Aí depois vai esfumaçando. Pra desmarcar. Aí agora com outro pincel, que agora eu só fiz marcar, vou desmarcar o que eu marquei aqui na bochecha. Aí vai esfumando. Não sei se o blush até desmarcar. Agora eu vou pegar um blush, tá? Mais iluminado, com o tom de rosê. E vou passar por cima da marcação que a gente fez na... Só pra gente ter um ar mais saudável. Aí eu vou batendo assim. Como é um blush com mais iluminador, é bom ir com as batidinhas de início. Pra ele fixar. Aí depois a gente esfumaça. Você não passa pó, não é? Pó? É. Com essa base da Criolã não precisa. Mas eu gosto de usar o pó só no final pra fazer o acabamento. Pra poder... Às vezes o pó é só pra esfumar. Desmarcar o que a gente fez no rosto, se ficar alguma região marcada. Mas às vezes tem base que precisa realmente de pó. Que ela tenha textura mais oleosa. Aí a gente precisa dar um acabamento mais seco. Até porque o nosso clima daqui do Brasil e do Nordeste é essa coisa, né? Do calor. Então a gente sempre quer ficar com a pele mais sequinha. Quanto mais natural. Aí agora vem a parte principal, que a gente mais ama. Que é o iluminador, né? Fazer aquela marcação no olhar. E aí eu tenho... Eu gosto de brincar. Às vezes eu pego a sombra que eu uso no olho pra iluminar. E faço ela também de iluminador. Aí o que que acontece? Eu pego o meu iluminador que eu tenho, da MAC. Pego a sombra que eu usei. Que ele tem um glitter mais fininho. E misturo junto com o meu iluminador. Pra eu criar mais brilho. Que eu quero muito brilho. No iluminador. Aí eu vou misturo meu iluminador. O meu iluminador também é rosê, gente. Aí eu misturo com o dourado. E aí eu vou passando entre o olho dela e o blush. A gente tem a opção de querer marcar o iluminador. Deixando ele só aqui, assim. Às vezes a gente vê naqueles editoriais de moda. Aquela marcação de iluminador. E tem vários tipos de iluminador hoje em dia. Até o iluminador que deixa com a pele mais molhada. Esse aqui é mais com brilho. Aí tem uma coisa que eu amo também. Às vezes é só passar aqui um pouquinho na sobrancelha. Pra dar uma iluminação. No olhar. Na fotografia fica perfeito. E aí a gente abusa do iluminador. Ah, vou dar outra dica bem importante agora. Como tá todo mundo vendo que no olhar dela. Aqui no canto ficou marcadinho, ó. E eu não quero ficar com esse marcado. Com o mesmo meu pincel de iluminador. Eu venho aqui e desmarco essas pontinhas. Pra que elas não fiquem com marcação. Aí eu já crio profundidade no olhar dela. Desmarcando. Ó como mudou desse olhar. E aí eu faço do outro também a mesma coisa. É isso que dá o efeito clean. Que a gente desmarca essa coisa do escuro. E pra finalizar esse olhar dela. Eu vou pegar a mesma sombra que eu usei. Do rosê. E vou passar entre os cílios dela. Na parte inferior. Do olhar. Aí eu passo em toda a região do olho. Vocês podem ver que já ficou uma marcação dela. Meio que escura. Como se eu tivesse passado o lápis preto. Mas na realidade. Foi do próprio olhar dela. Na hora do corretivo. Dessa mesma forma que eu tô passando esse rosê. No olhar dela a gente pode brincar também. Com outras tonalidades. Não só com rosa. Pode ser azul. Pode ser verde. Ou pode ser até preto. Ou marrom. Pra quem ama essa parte aqui bem marcada. Aí eu venho de novo com esse iluminador. Gente. Esse iluminador a gente dá vontade de passar no rosto inteiro. Sai todo iluminado. Aí eu vou colocar só no cantinho aqui. Só pra dar um brilho. Só pra iluminar. E abrir o olhar. Essa coisa do iluminador no quietinho. Sempre abre. Deixa sempre a mulher com o olhar. Bem poderoso. Aí eu coloquei só. Um pouquinho por cima do rosê mesmo. Aí agora eu vou com leve rímel. Passando. Criando volume. Quem gosta de rímel. E passar no olhar de baixo é perfeito. E agora eu vou passar o batom. Maravilhoso esse né. Que a gente escolheu. Que é da MAC. Agora eu vou falar um pouco da maquiagem desse rosê que eu fiz na Marina. Quem quiser finalizar ela agora. Nesse exato momento. Sem precisar fazer o iluminador gatinho. Já fica incrível a maquiagem né. Nem precisa puxar tanto. Ah mas eu quero ficar com aquele olhar bem puxadinho. Às vezes a gente tem aquela coisa de querer o olho puxado. Aí a gente vai fazer o acabamento do iluminador que a gente não puxou as perninhas. Que é a finalização. Bem suave. Não precisa ser exagerado gente. O iluminador. Quanto menos é mais. Aprendam isso. Tá aí a maquiagem que eu fiz nela. Finalizei agora. Bom gente. Finalizamos agora a maquiagem. Eu amei. Essa é a minha maquiagem preferida. Acho que todo mundo já sabe assim. Um olho bem iluminado. Uma pele bem perfeita. E o Gavazzi sempre faz isso com muita perfeição. E eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Super recomendo tá. Então quem quiser acompanhar mais dicas. Segue lá no Instagram. O Gavazzi. Vou botar o Instagram dele aqui embaixo. E segue também o meu. Marina Ferrari G. E se vocês gostaram do vídeo. Peçam mais. Peçam mais dicas. Mais coisas. Que a gente volta aqui. E grava mais pra vocês. Né Gava? Isso mesmo. Muito obrigado. Um beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.